Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como testar aqui um sensor de temperatura e também como ligar e desligar um LED através do MQTT, beleza? A gente vai usar o nosso ESP aqui, está ligado e conectado com o Wi-Fi, beleza? A gente vai utilizar esse ESP e fazer com que o sinal chegue para ligar e desligar o LED e também fazer a leitura de temperatura, beleza? Então vamos lá, eu vou fazer uns testes aqui primeiro, primeiro eu vou tentar me conectar aqui, me conectei ali com o tópico, depois eu vou explicar como é que funciona esse código e eu vou também tentar ligar o LED, né? Então eu vou mandar um comando L para o LED e aí o LED ligou, né? E agora eu vou mandar um comando D para o LED, né? Comando para desligar, beleza? Se vocês observarem, antes de começar o vídeo, a gente não tinha uma leitura da temperatura, né? E agora, depois de alguns segundos, eu consegui fazer a captura aqui da temperatura que vem do nosso sensor aqui de temperatura, está vendo? Então é isso, então vamos lá, vamos analisar esse código e entender como é que isso está funcionando dentro do ESP usando MicroPython e MQTT. Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui a tela. Vamos tentar entender esse código aqui, né? Eu vou falar dos principais pontos aqui do código, né? Eu tenho o meu sensor, o DHT11, né? Eu tenho um módulo ali, né? Uma biblioteca disponível aqui no MicroPython. Eu conectei no pino 14, então lá no ESP32 está conectado no pino 14 e o LED está conectado no pino 4, beleza? Criei alguns tópicos aqui para ilustrar esse teste. Esse controle aqui é o tópico que eu consigo enviar algum comando para o ESP, né? Eu defini que os comandos seriam L para ligar e D para desligar, né? Duas, duas, dois caracteres, dois bytes. Um byte para ligar e um para desligar. E esse aqui é o temperatura, né? Então, um tópico em que o MicroPython, o ESP, ele está o tempo todo publicando nesse tópico aqui. Para publicar, eu coloquei um intervalo de 20 segundos, né? Então, a cada 20 segundos ele publica. Então, se a gente for aqui no MQTT, ó, já deve ter alguma leitura, né? 28, 28 graus, né? Um pouco quente aqui. Voltando para o código, então. Então, pronto. Esse aí são os, digamos, os pontos principais. Agora, vamos tentar entender como é que funciona essa biblioteca aqui, né? Aqui a gente está usando essa UMQTT, UMQTT Simple, vindo desse site aqui, ó, Randonet Tutorials. Tem muita informação interessante nesse site. Então, esses são os tópicos e essa aí é a minha referência, né? Onde eu peguei essas informações. Dentro desse código, né? Antes de chegar no main, eu tenho um boot. O boot eu vou tentar pegar as informações do Wi-Fi, né? E também, é... Do Wi-Fi, praticamente, né? Esse código aqui vai ficar concentrado em... O boot vai ficar concentrado em tentar fazer o acesso ao Wi-Fi, né? Mas eu vou pegar esse código também, não, esse config, vou usar lá na frente. Pronto. Então, voltando aqui para o main. Então, aqui no main, ó, eu vou pegar as informações do config, né? Definir qual o servidor, a porta, o usuário e a senha, né? Tudo aí está no arquivo de configuração. É... Pronto. Ah, como é que eu consigo conectar? Então, para realizar essa conexão, eu tenho aí alguns métodos. Beleza? Só reforçando, aqui no main, eu tenho, basicamente, as configurações do Wi-Fi, né? Se ele consigo conectar. E aqui, no boot, eu tenho as outras... Ou no boot, eu tenho o Wi-Fi, basicamente. Aqui eu tenho as outras informações. É... Então, aqui, ó, eu vou pegar informações do clientes. É... Uma identificação do cliente. É... Informações do servidor. É... E aqui a gente vai ter algumas... 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 Algumas ações, né? É... A primeira ação, que ele vai tentar aqui, ó. Ele definiu aqui algumas funções, que eu vou falar já já delas. E... Ah, depois que ele definiu, ele vai ter uma tentativa, né? De fazer o Connect and Subscribe, né? E criar aqui um cliente. E se der algum erro, ele vai tentar resetar. Resetar, né? Ah, eu já estava falando reset, né? Então, vamos tentar entender essa Connect and Subscribe. Então, a primeira coisa é encontrar esse cliente aqui, esse objeto cliente. Ele vai ser gerado aqui nessa função Connect and Subscribe. Então, nessa Connect and Subscribe, eu pego algumas informações que eu passei lá naquele primeiro arquivo, né? E aqui também, algumas variáveis globais. É... Vou tentar usar esse UMQTT Client, que é a classe que vem lá do... É... Do... Do Simple... É... UMQTT Simple. É... Dessa classe MQTT Client. É... Seta um callback, ou seja, seta uma função aqui, que toda vez que... Nesse caso aqui, toda vez que chegar alguma informação, eu vou chamar esse callback, né? Toda vez que chega uma mensagem, eu chamo esse callback. Essa função de callback. Essa função de callback, ela é utilizada principalmente para o Subscribe, né? Então, aqui eu faço um filtro, né? Ah... Observo qual é o tópico que chegou, né? Que é a mensagem. Chegou a mensagem em um determinado tópico, eu vejo se aquela mensagem, né? É daquele tópico que eu estou observando. E se a mensagem contém a informação que eu estou querendo, né? Nesse caso, se chegar um L, é para ligar. Aqui é só um debug. E aqui, de fato, liga LED, né? LED on é como eu disse aqui em cima, ó. LED conectado à porta 4, né? Então, o pino de saída é 4. Pino 4. Aqui eu tenho mais outra verificação. Ou seja, se o tópico, aquele tópico que eu estou observando, né? É... Tópico sub, né? Que a gente colocou aqui em cima. Tópico sub, né? Que é aquele do controle lá. Que eu defini lá atrás. Nesse tópico, eu consigo... Consigo fazer com que o LED desligue, né? Quando chegar o carácter D. Beleza? Ligou com L, desligou com D. Desligar. Pronto. Então, a gente tem como controlar o LED, né? Vamos entender agora como está sendo enviado as informações, né? Então, tem o callback, tem o connect, né? E tem o subscribe. Então, tem um tópico também para fazer a inscrição e ficar ouvindo, né? Justamente esse tópico aqui. O subscribe. Pronto. Eu tento fazer a conexão. É... Quando realmente ele conseguir executar esses comandos aí com sucesso, ele vai retornar o client e vai mandar uma mensagem também, né? Proc conectado com tópico com sucesso. Essa mensagem vem para o terminal, né? Parece aqui no terminal. Ok. Ah... Dado que ele conseguiu se conectar, então, ele vai seguir em frente, né? E vai agora entrar nesse loop infinito, né? Ele vai ficar o tempo todo checando, né? Se chegou a uma mensagem. É... Se chegou, né? E passou daquele intervalo de 20 segundos que eu defini lá atrás. Ele vai fazer o temp, né? Sensor, sensor de temperatura. Que foi definido aqui em cima, ó. Sense temp. Temp sensor. É... Para usar esse sensor, eu tenho que fazer dois comandos. Um comando para medir, né? Para acessar a medida. Esse temperature. Essa função aqui, praticamente, é uma conversão. A leitura, realmente, do dado está aqui. Aqui eu vou pegar o dado. Grau acesso. Acho que tem como... Tem outros métodos também. É... Tem uma documentação aí sobre esse DHT11. No MicroPython. É uma documentação interessante para quem tiver mais interesse. Detalhe. Essa DHT11. DHT, né? Esse pacote DHT. Esse biblioteca DHT. Ela está disponível por padrão no MicroPython. É... Acho que a partir do 16, né? A versão 16 já tem. A 18 também, que é o que eu estou utilizando agora. Já contém também. Não sei versões anteriores. Então, ok. Então, passo a... Tento fazer a medição. Converto aqui para... Faço os cálculos para mostrar aqui no valor em graus Celsius. E aqui, ó... Prepara a mensagem. Aqui é uma mensagem de log, digamos, que eu coloco aqui nesse canal. Ah... Status, né? Para checar também mais informações que eu quiser. E a mensagem da temperatura está aqui. Simplesmente o valor da temperatura, né? É o que aparece aqui no meu programinha que eu estou testando aqui. MQTT Box. Também aparece só o número em... Número em... Número real, né? 29 graus nesse caso aqui. É... Pronto. Então, voltando aqui. É... Ok. Então, eu tenho um... Nesse caso, eu estou fazendo dois publish, né? Um no tópico status, né? E no outro no... Status para gerar mais informações. Esse nesse... Tópico pub aqui, né? Só para mostrar a temperatura mesmo. Pronto. Então... Aqui a mensagem de temperatura. Publicou. É... Atualizo aqui o contador de tempo, né? O tempo em que foi... Feito essa última publicação. Porque aqui eu fui comparando com o tempo atual. Quando dá mais de 20 segundos, aí eu faço de novo uma publicação, né? Então, a cada 20 segundos, ele publica. Se vocês olharem também, tem esse restart aqui, ó. Ou seja, se ele tentar conectar, sei lá, der um erro de acesso ao broken, ele vai tentar dar esse restart, né? Nesse restart, é basicamente... Vai esperar aí uns 10 segundos, né? Olha o outro conectar. Dá uma mensagem, né? De fato, ele conectar com o broker. Esperar 10 segundos e dá um machine reset. Ou seja, ele reseta realmente. Aí quando reseta, executa o boot, né? E executa o main. Executa o boot. Basicamente vai tentar conectar com Wi-Fi, com a internet de novo. E aí ele começa tudo de novo esse processo. Beleza? Então, é isso, pessoal. No geral, esse código faz basicamente publica, né? E ele publica a informação de temperatura a cada 20 segundos. Faz também um subscribe em um canal pra poder fazer... Desligar e desligar um led, né? Coisa simples, né? Só pra gente entender um pouco desses processos aqui, né? Desses recursos de publicar e escrever usando mqtt, micropython e esp. E esp32. Então, é isso, pessoal. Valeu pra assistir e até o próximo. Move.